Desde a aprovação da Lei nº 5.714, motoristas de Rondônia com 60 anos ou mais passaram a contar com um benefício importante, 50% de desconto na taxa de renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A medida visa facilitar o acesso dos idosos aos serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia e promover maior equidade social. Segundo dados do Detran de Rondônia, até o dia 8 de outubro deste ano, mais de 12 mil idosos já foram beneficiados com desconto na tarifa. Essa iniciativa representa um grande alívio financeiro para a população, que paga R$ 72,12 pelo serviço, enquanto o valor regular é de R$ 152,24 para o resto da população. O processo de renovação da CNH inicia-se no site oficial do Detran de Rondônia, onde o usuário escolhe a unidade de atendimento desejada e emite o boleto de pagamento com o valor já ajustado. Após o pagamento, o motorista pode se dirigir ao posto de atendimento escolhido para realizar a coleta de digitais e tirar a foto oficial. Com essa medida, o governo de Rondônia demonstra seu compromisso em facilitar o acesso dos idosos aos serviços essenciais, garantindo mais segurança e inclusão para um público, que ainda depende do trânsito em seu cotidiano.